Do segundo, eu gostei. Aquele do vovô da fábrica de brinquedos era legal. Ainda me lembro de quando minha neta visitava a minha fábrica. Gostava de todos. Do pula-corda, do bambolê, da peteca. Eram tantos. As crianças de hoje não sabem mais o que é isso. O que é isso? E vem a vontade de dançar com as caixarolas. E as colheroras se tornou a banda musical. Tudo é uma festa de sol. Só tem que escutar com atenção. A porta faz não. A chuva vai bem. O vento faz. Eu te amo. Lá, 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 lá. O que é isso? Mexe, 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 mexe com as mãos. Mexe, 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 mexe com os versos. Mexe, 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 mexe a cabeça. Dançar com o ouvido. Revexe bem. Mexe! Não existe medo nessa dança. E nem dá vontade de se parar. Solte o seu campo. E seus sentimentos. Pra que seja livre de verdade. Tudo é uma festa de sol. Só tem que escutar com atenção. A porta faz não. A chuva vai bem. O vento faz. Se eu te amo. Lá, 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 lá. Tudo se mexe. De volta a voltar. Vai ser a dançar. Tu revete. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os versos. Mexe, mexe, mexe com a cabeça. Dançar comigo. Revexe bem. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os versos. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Dançar comigo. Revexe bem. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os versos. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Dançar comigo. Revexe bem. Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo e remexe bem Obrigado Obrigado